Ó, voltando agora então, como vai funcionar então? Vamos lá. Primeira coisa, quem está aqui conosco e quiser fazer a parte de Inteligência Emocional, primeira coisa, o valor do curso é 2.500 reais, o valor de promoção que a gente tem é 1.900. Para quem está aqui dentro e queira fazer esse curso, você pode fazer via boleto, você pode fazer via cartão, você pode fazer via cheque, o que te ajudar, e a gente pode parcelar em 12 vezes, tá bom? Em até 12 vezes. O valor para quem está aqui dentro, no lugar de você pagar 1.900, você vai pagar 1.450. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, existem algumas pessoas aqui na sala que te convidou para estar aqui. Então olha só o que vai acontecer. Além de você ter um desconto maior, você ter um desconto em cima da promoção, eu vou fazer uma outra coisa para você. você comprando. Então peraí, deixa eu colocar aqui para ficar também registrado para que você possa me cobrar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, você vai comprar o curso então de Inteligência Emocional, você vai pagar apenas 1.450. 1.450. Essa é a primeira coisa boa, no lugar de 1.900, que já era o desconto, 1.450. Você pode parcelar isso daqui em 12 vezes de 145 reais, beleza? É os juros do cartão. Quem for fazer em cartão, vai ficar em 12 vezes de 145. Se for fazer no boleto, 12 vezes de 145. Vou fazer no cheque, 12 vezes de 145. Se for em menos, você me dá um toque que a gente faz a conta no cartão e eu te faço. Segundo, isso daqui é o bônus do Marcos. Eu estou te dando isso daqui, tá? Estou te dando o desconto de 450 reais, para você poder comprar agora e ainda parcelar. Segunda coisa que eu vou te dar, existe o curso chamado PNL para Coaches. que os terapeutas podem usar perfeitamente, quem quer aprender sobre o PNL está lá. Esse curso, ele sai mais ou menos com descontos grandes a 450 reais. Para vocês, vai sair gratuito. É um presente que você vai ganhar, tá bom? Agora, isso daqui são os presentes que eu vou te dar. Você vai ganhar 450 mais o PNL. Agora, deixa eu só abrir aqui, que aí eu vou te dar uma coisa a mais. Aqui, travou a sua comunicação na hora. Quanto que custa esse curso de PNL aí que você está dando gratuito? Espera aí então, deixa eu voltar lá. Ó, o curso de PNL, normalmente ele custa 700 reais. Quando eu faço promoção dele, ele sai a 450 reais. Para quem vai fazer a compra aqui, ele é totalmente gratuito. Ficou claro agora? Todo mundo ouviu numa boa? Então, esses são os presentes que eu vou te dar. Primeiro, um desconto de 450. Segundo, um parcelamento em 12 vezes. Terceiro, o curso de PNL para Coupes. São três presentes, três bônus, por você estar comigo até agora. Beleza? Agora, você veio de algum grupo. Você está aqui porque alguém mandou uma mensagem para você e você veio do grupo onde está. A pessoa do seu grupo vai te dar um presente lá dentro do grupo. Então, você pode comprar aqui e ir para o grupo onde você achou esse link. E lá no grupo vai ter os bônus que ele vai colocar para você. Tá bom? Exemplo. Estefânio, você montou um grupo. As pessoas que comprarem por você, quais são os bônus que você vai dar para eles? Que aí é o bônus da pessoa. Esse é o bônus do Marcos. Agora, qual é o seu bônus? Bom, como a gente falou agora em pouco, inteligência emocional e saúde tem tudo a ver, né? Porque nós somos corpo e mente, né? É unido uma coisa com a outra. Então, a pessoa que comprar o curso aqui, ela vai ganhar de mim um acompanhamento completo na área de saúde, tá? Emagrecimento, quem precisar emagrecer, ou tiver alguém na família que precisa emagrecer, vai ganhar um acompanhamento completo, tá? São dez sessões. Vamos fazer um acompanhamento completo de dez sessões que hoje custa 3 mil reais. Um acompanhamento completo desse. Pô, o cara tá dando mais que eu aí, cara. É, o programa de emagrecimento, né? Geralmente não tá muito barato por aí, não. Aí, viu? Vocês vão ganhar mais com o Estefânio do que comigo. Comigo você vai ganhar 450 mais um parcelamento, eu vou chegar a 900 reais. O Estefânio vai te dar um acompanhamento completo na área de emagrecimento, não é isso, Estefânio? Isso. Posso falar, geralmente, quando as pessoas emagrecem com dez sessões? Pode falar. Vamos falar lá, então. Apenas com o programa simples que nós temos. O programa mais básico que nós temos, as pessoas emagrecem de 3 a 8 quilos em apenas oito dias. Imaginem dez sessões. Dez sessões são dois meses e duas semanas. Olha lá, o quanto você vai poder emagrecer nesse tempo todo, hein? Ok. Então, faz emagrecer. Cuidar da saúde também. Beleza. Então, esse é o seu bônus ou você tem mais alguma coisa? É esse daqui que você está dando pra pessoa. Isso. Para as pessoas que comprarem também e forem da região, eu posso fazer o acompanhamento com elas. Nos dias que a pessoa precisa de prática monitorada também, eu posso ajudá-la. Tirar as dúvidas. Eu posso... Qual é a região que você vai abrir? Eu vou abrir aqui em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Espírito Santo. Então, é Grande Vitória no Espírito Santo. Ok? Então, são duas coisas. As aulas presenciais, a parte presencial vai ser dada na Grande Vitória, se for pelo Estefani. Este daqui, gente, é um exemplo. Dentro do grupo onde você vai estar, vai ter os bônus que você vai ganhar. Então, se você está lá pelo Estefani, esse daí é o bônus que ele vai colocar no grupo. Ele já vai colocar lá. Então, Estefani, anotou os meus bônus? R$ 450,00, dentro da promoção, que era de R$ 1.900,00, R$ 2.500,00. Caiu para R$ 900,00 e em cima disso a gente vai dar R$ 450,00. Além disso, parcelar em 12 vezes e o terceiro dar o PNL para a Copos. Beleza? Alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Você precisa de mais alguma coisa? Se você não precisa, eu que preciso te fazer uma pergunta. As pessoas sempre olham como investimento. E eu tenho falado isso direto, que a gente tem que parar de olhar as coisas como investimento. A pergunta correta que você deve se fazer agora é o seguinte. O que você está perdendo por você não ter essas ferramentas? Não é investimento. Investimento você joga para o futuro. Não é isso que a gente está querendo te passar. Não é isso que nós estamos vendendo para você. Se você quer ver algo no futuro, não é isso que eu estou querendo te vender. De coração, não é isso. Eu quero que você pare de perder o que você perdeu por você não ter essas ferramentas. Quantas brigas, quantos problemas na área financeira, na área profissional, você com você, descontrole emocional. quanto você poderia ter crescido na sua carreira? Quanto você pode ajudar as pessoas ao seu redor? Quanto você vai poder ajudar a sua família? Tem vários alunos que fizeram só para cuidar da família dele. Para ser uma boa dona de casa, para ser uma boa esposa, para ela saber trabalhar melhor. Tem gente que pega para fazer processos dentro da igreja. Então, assim, eu não sei. A minha pergunta para você é o que você está perdendo por não ter as ferramentas de inteligência emocional? Outro detalhe. Se você está aqui, você pode... Meu telefone eu vou colocar aqui agora no chat. Vou colocar para todo mundo. Se você precisar, 9875-3468. Se você precisar de qualquer informação, se você quiser qualquer outra informação, pode mandar para mim e eu mesmo vou te responder. Tá bom? Agora, lembrando, veja a pessoa que te convidou para vir para cá que ela tem bônus especiais para você. Então, se você comprar direto comigo, você está perdendo os bônus. Então, por exemplo, você vai pagar o mesmo valor, mas se você fechar com o Stefano, ele tem um projeto para te atender. Então, é mais interessante que você feche com ele, porque aí você vai ter os meus bônus, mais os bônus dele. Você ganha. Aqui você ganha. É ganha-ganha. Nós vamos ganhar de um lado e você do outro. É o ganha-ganha. É tudo aberto. Eu não gosto desse negócio de fazer... Que agora é o momento de vendas. Falar que não é vendas é mentira. É o momento de vendas, mas é para aberto para que vocês estejam fazendo isso. Tem uma pergunta. Por não ter essas ferramentas, eu tenho perdido saúde. Perdido muito em todas as áreas da minha vida. O que eu estou aprendendo com o Stefano já mudou muito a minha vida. Não vejo a hora de iniciar o meu curso. Eu não a conheço. É o Ilane Lins. É isso? É isso, Stefano? Um depoimento dela. Está aprendendo com ele. Está crescendo. Vai lá. Você vai ganhar as dez sessões. Eu estou até pensando em comprar esse curso também, sabe? Para ganhar as sessões aí. Mas entenderam a ideia, gente? É isso. Se você quiser, o que quiser precisar, o que você estiver em dúvida, entre em contato com a gente. A gente já expôs tudo. Agora é uma decisão sua. Cada um merece a vida que tem. Cada um está vivendo aquilo porque falta uma ferramenta, falta algo para fazer. E agora a gente está te dando condições para que você possa dar esse passo. E a ferramenta é agora. Nós estamos te dando condições. Você pode fazer no cheque, pode fazer no cartão, pode fazer no boleto das doze vezes. Então, é R$142,00, R$145,00 em doze parcelas. Gente, é isso. Fechou. A gente precisa sair, eu preciso buscar minha esposa. O horário já está avançado. Então, quem precisar, quem quiser fazer as coisas, entre em contato com a gente, entra lá no grupo. Nós vamos tirar as suas dúvidas e vamos fazer com que você esteja no grupo usando as ferramentas já amanhã. Já amanhã. Você fez, conversou com a gente, amanhã você já está apto a estar dentro do grupo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, de coração. Os grupos agora, o Stefano vai estar falando nos grupos. Quem veio pelos grupos do Stefano, vai lá conversar com ele. Quem trouxe, ou se você quiser falar direto comigo. Se você veio e não sabe qual é o grupo, me dá um toque que eu vou te passar para algum grupo, eu vou te passar para alguma pessoa, além dos meus bônus, para você ganhar os bônus de uma outra pessoa. tá bom? Valeu. Muito obrigado. Estamos parando a gravação agora. Tchau, galera. Tchau, tchau.